E aí galerinha, beleza? Então vamos mostrar para vocês o farol de celta que a gente está fazendo, você já vira esse celta aí no canal, o cliente fez o upgrade agora de projetores aí, retiramos projetores 8.1 do carro dele, colocamos projetores de LED da Zoom e vocês vão acompanhar o resultado até o final, vamos lá galera. Aqui ó, o carro está desmontado, a gente tem vídeo do farol desse celta aí no canal, no lado aqui ó, já está pronta, projetorzinho de LED da Zoom, setinha bar, colocar um anjo também LED Cree redondo, e a gente vai mostrar o funcionamento dele todinho daqui a pouco. Vamos mostrar o outro farol que a gente está montando. Aqui a linha de corte, a gente já marcou aqui na parede, como que estava regulado o outro, galera, esse aqui é o projetor de LED ó, está até sujo aqui que eu estou fazendo as furações e o alinhamento dele. Aqui a gente tem essa base, quando a gente não está com o farol na loja, a gente tem essa base da linha aqui assim ó, para fazer o alinhamento do corte. Quando a gente está com o carro aqui na loja, a gente faz o alinhamento, fixa ali no carro rapidinho, três parafusos e faz o alinhamento. A parte traseira aqui dele, como é que fica? Ele fica bem rente aqui, então o projetor fica bem equilibrado. O que a gente faz é parafusar os quatro pontos de fixação, depois retira novamente o bloco fora e faz a fixação também com cola. A gente também vai colocar esse acabamentinho de Angel Cree, mas vamos fazer ele em Black Piano. Galera, aqui a gente está fazendo o alinhamento dele, a gente coloca ele aqui completamente no horizontal, a gente vai regular o faixa dele para jogar na direção certinha. Aí aqui ó, agora a gente marca os outros pontos aqui na carcaça, para poder parafusar o restante. Aqui galera, já está fixadinho, bonitinho, já fizemos a pintura aqui da parábola também, para ficar legal. Agora a gente vai moldar o acabamento aqui e colocar o acabamento. Aqui a parte de trás, olha como é que ficou. Tudo bem vedado lá. Só colocar a tampa aqui, colocamos a borrachinha do bichinho Anon aqui ó, da lâmpada de Xenon, para fazer a vedação. Aqui galera, como é que ficou. O farol fixo com o Angel já fixado no lugar. Acabamento em Black Piano. Parte traseira do farol também, com a borrachinha de fixação que a gente já tinha feito para o Xenon. Reutilizamos ela aí. E agora vamos montar todo o conjunto. Galera, terminamos de montar aqui o Cioto e vamos mostrar para vocês aí um comparativo. Entre os projetores 8.1, lâmpadas ao zoom de 5500K que estava sendo usado. Reatores Hilux de 50 watts. Como é que ele ficou aqui a pós-pronta? O projetor é de 3 polegadas. Fica bem grande. Antes, ele estava usando esse projetor aqui ó. 8.1. Não sei a marca ou o fabricante dele. Até então estava iluminando muito bem. Mas após a gente colocar as lâmpadas da all zoom. E também os reatores de 50 watts da Hilux. O projetor foi perdendo eficiência e começou a ficar fraco. Aí ele optou aí para usar um projetor de LED. Devido a não ter aquecimento. E também não ter esse problema de perder um pouco de iluminação após algum tempo. Agora a gente vai fazer um comparativo bem rápido. Aqui vamos ligar o conjunto que estava sendo usado. Também esse projetor aqui tem 2 ou 3 anos de uso. Estava em outro carro dele. Passou para esse carro. E após somente colocar um kit Xenon muito forte ele acabou não aguentando. Então galera. Para vocês que querem usar aí Xenon de alta qualidade em projetor. A gente também indica procurar um kit de projetor. Um par de projetor de qualidade. Morimoto, NHK, projetores da all zoom. Que realmente aguentam uma iluminação de qualidade. Com os reatores forte. Vamos fazer um testezinho aqui rápido agora. Vamos ligar ele aqui na nossa bateria de lítio. Fazer aquele testezinho. Está acionado aqui. Esse projetor foi aquele que inclusive a gente alterou a linha de corte dele. Ele tem uma iluminação muito forte. Bem mais forte aqui dos carros originais com certeza. Demora um pouquinho para acionar. Mas fica bem top. Agora vamos ligar o de LED aqui. Esse é o de LED galera. Vou desligar aqui novamente. Vou colocar o corte dele aqui embaixo. Para comparar com os outros. Coloquei ele aqui embaixo. Na mesma reta aqui do farol. Vamos acionar o de LED aqui. Esse é um projetor de LED. Da all zoom. Aqui a gente consegue ver que o facho do projetor de LED é muito forte. Vou colocar aqui na parede azul. Mesmo com o xenon do mais top do mercado. O LED bate frente a frente. Agora a gente vai fazer a comparação no luxímetro. Porque a olho nu. A gente não consegue ver legal. Quanto que cada um está gerando. Vamos pegar aqui o luxímetro. Vamos medir primeiro o projetor. Continuando. Aqui ó. Vamos medir esse projetor. Vamos ver quanto que está gerando aqui no seu ponto máximo. Deixar a luz aqui acesa. Ó. Seu ponto máximo aqui. 4.200 lux. Tem um efeito bem roxo aqui na linha de corte. Próximo. Essa linha de corte a gente alterou. Não fizemos um vídeo mostrando ele no canal. Mas em breve a gente vai estar mostrando. Agora eu vou apagar ele. E vou medir o de LED aqui pra gente ver. O de LED. Ele também tem a lente do farol aqui. Querendo ou não perde um pouquinho. Mas essas lentes são zeros. Então. Não vai perder quase nada. E vamos medir aqui a mesma distância. A gente tem o dobro de iluminação. 7.500 lux. Na escala de vezes 10 também. A gente não tem aquele efeito roxo. Tão próximo assim. Mas a longa distância ele também dá. Um efeito flicker bem top. Vamos dar o alto aqui dele. O alto dele também é bem concentrado. Outra coisa que a gente também consegue notar. Que ele abre muita iluminação. Ele abre bastante. Em breve a gente vai mostrar um vídeo aí na estrada dele. Dá o alto aí pra mim. Dá o alto. Dá o alto. Top. Outra coisa que a gente instalou aqui também galera. Vou mostrar pra vocês agora. O vídeozinho rápido que a gente tá fazendo. Vamos testar aqui um kit Xenon. Do mais top do mercado aí. Lâmpadas ao zoom. Reatores ráilicos de 50. É o setup que ele tava usando aqui no Celta. Antes da gente colocar o projetor bilet de 3 polegadas. E a gente vai fazer um comparativo. Vamos lá. Vamos acionar o Xenon. Ele tem o seu start. Demora um pouco pra acionar. Vamos acionar aqui no de LED. Colocamos também galera. Um controlador de DRL. Vamos mostrar pra vocês o funcionamento. Ele tá aqui. O controladorzinha. Vamos mostrar o funcionamento dele. Ele funciona da seguinte forma. Você liga o carro. Ele detecta que o sistema do carro. Do alternador. Ele passou a carregar a bateria. E os Angel Eyes entram na função de DRL. A gente tem mais um fio. Que é ligado na lanterna. Que ele diminui a intensidade. Mas ele também funciona com o carro desligado. Aciona a lanterna aí. Só a lanterna aqui. Já tem o Angel aqui bem forte. Desliga a lanterna. Liga o carro. Ligou o carro. Alguns segundos após ele detectar que o sistema entrou em funcionamento. Ele automaticamente acende o Angel. Aciona a lanterna. Acionou a lanterna. Ele diminui a intensidade. Desliga a lanterna. Aí ele volta a ficar mais forte. Desliga o carro. Desligou o carro. Ele permanece um tempinho ligado. Após uns 15 segundos ele desliga os Angel Eyes. Fazendo com que você não esqueça ligado. Vamos esperar ele apagar aqui. Ele detecta que a bateria do carro parou de ser carregada. E desliga automaticamente. Essa aqui é a função de DRL. Então galera. Dá o alto. Baixa. Alto. Top. Aqui galera. Vamos dar o alto aqui dele. Descimar um pouquinho aqui. Esse aqui é um projetor bilede da OZUM. Que dá essa iluminação aí bem top. Esse aí foi mais um projetinho que a gente fez aqui na loja. Gostou? Se inscreve no canal. Não esquece de deixar aquele like pra gente. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço. Se tiver alguma dúvida eu coloco no comentário aí. Que assim que possível a gente responde. Valeu galera. Acesse o nosso site www.sd.com.br